Olá meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo e como está aí, né, nesse tema desse vídeo, olha só, alisando o cabelo loiro, ou seja, cabelo com mechas. Vamos estar usando o Selantop Blonde, é um Selantop matizador que vai amenizar na hora do selamento, aquele amarelamento, mas também a gente mexe na temperatura. Então, mostrando já para vocês a consistência, que realmente ele é azul, totalmente, sem cheiro, sem ardência, sem formol e sem irritação. Estou mostrando a textura também, vou marcar aqui a PX Profession, que é a linha que estamos utilizando aqui no salão, tá bom, gente? É uma linha maravilhosa. E como vocês podem ver, já o cabelo à frente é um cabelo que tem mechas, então, secamos a raiz, que é a parte mais importante ali para o retoque, tá? As luzes do meio para as pontas ainda ficaram um pouco úmidas e a nossa intenção é que o produto ele vá lá na raiz, tá? Então, retiramos só a umidade mesmo das luzes, porém, secamos um pouco mais a raiz e já estamos aí colocando o princípio ativo. Esse é o canal Paulo Xavier, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha também para ajudar a Paulo Xavier e vamos falar sobre as complicações aí, luzes, química, alisamento. Vamos lá, gente. Já deixou o joinha? Opa, aperte aí, ó. Então, vamos lá, gente, ó. Ela fez luzes, tá? Mais ou menos de quatro, uns quatro meses ali de luzes, né? De raiz natural que ela fez luzes, já estava querendo retocar, mas eu falei não, porque você precisa das duas coisas, o alisamento e as luzes. Então, ela veio à procura, realmente, da redução primeiro e eu dou um grande intervalo entre as minhas clientes para que esse cabelo, ele não venha quebrar. Então, estamos aí, estamos usando o selantop, como eu já mostrei para vocês, e onde que estamos depositando esse princípio ativo? Lá na raiz, ou seja, principalmente na parte escura. Vai passar um pouquinho, sim, na hora da lavagem para as mechas, porém, o nosso selamento principal vai ser lá na raiz. Então, estamos aí, já colocando o princípio ativo, agita na parte frontal, eu estou aqui na parte de trás. Lembrando que tem que tomar muito cuidado, porque mesmo ele sendo um matizador, ele é um produto que ele não tem o princípio ativo formol, né? Então, na hora lá do selamento e da temperatura, pode amarelar. Essas luzes, ela está na altura do nove, por isso que tem que tomar bastante cuidado. Então, conforme vai crescendo, a gente vai retocando apenas, olha lá, a parte onde está crescendo, que é a parte da raiz. Então, o nosso foco principal é na raiz. Ah, Paula, mas a cliente quer passar no cabelo inteiro. A parte do cabelo para baixo, ele está liso, então ele não tem necessidade que esteja depositando produto ali, naquela parte lisa e outra, também tem luzes ali, né? Se fosse para passar na parte inteira, teria que diminuir a temperatura e se esse cabelo loiro, ele tivesse cacheado, tá? E você já iria conversar com ela e falar que sim, pode acontecer também o amarelhamento, né? Ou melhor, ficar amarelo ou até mesmo laranja, dependendo da temperatura e também fragilizar também a parte loira. Então, gente, todo o cabelo loiro, ele precisa ser analisado antes de qualquer realinhamento capilar que seja térmico. Ou que não seja também, pelo amor de Deus. Jamais também fazer um relaxamento em cabelo que tenha mechas, porque esse cabelo também ele pode aí cair, tá? Então, muito cuidado. Não com esse produto, é totalmente compatível, tá, gente? A única coisa que poderia acontecer mesmo, amarelamento por causa do calor da chapinha. Mas como estamos trabalhando aí só a raiz, é muito importante falar para vocês que nosso principal objetivo aí é a parte crescida. Ultrapassa um pouquinho, sim, mas na hora do selamento, já temos técnica e prática para que não venha amarelar essa parte onde está loira, tá bom? Então, vamos lá. Já foi lá no joinha? Já se inscreveu no canal? Ainda não. Tô esperando, hein, gente? E estamos aí, esse salão, gente, ó, maravilha, quando ele tá cheio é só conversa aqui, ó. Tempo de pausa, eu quero que vocês verifiquem aí a parte loira, ela tá todinha aí, ó, livre, né? Porque não tem necessidade, é uma parte loira que ela já está lisa. Então, pra que você tá depositando o produto aí? Não teria necessidade. Tempo de pausa, deixei 60 minutos. 60 minutos, eu quero um realinhamento bem top mesmo. Após isso, foi pro lavatório e pedi pra que retirasse muito bem o princípio ativo. Então, retirar mesmo 100%, principalmente em cabelo com mechas. Tem que ser retirado 100%. Por quê? Porque quanto mais ficar princípio ativo no fio, mais corre o risco de amarelar esse fio, tá? Então, as lavagens também, um dos segredinhos também. E, gente, ó, eu quero que vocês prestem atenção. Agora eu fui aí, tava passando um pouquinho mais de técnica pra ela também, que ela está trabalhando com a gente aqui. Falei, ó, foca mais na raiz dela. Porque a raiz, a gente precisa realmente que essa raiz, ela fique lisa. Então, eu gosto de vir com a Minnie, né? No caso aí, é a Isa que está com a gente, ó. Tá focando lá na raiz, que é onde queremos o alisamento. Quando desce, desce só pra dar aquela fechadinha. Ou seja, aquele susto, tá? Então, não fique martilizando também a parte loira do fio. Eu sei que muita gente tem medo, né? E, principalmente, de pegar cabelo loiro pra fazer alisamento. Muitas vezes até pra fazer mechas também. Então, nessa cliente eu faço mechas e faço alisamento também, porque ela gosta das duas coisas, tá? Então, ó, raiz, raiz, raiz. Desceu pra dar aquele sustinho e a gente já vê o brilho. Voltamos, sim, muitas vezes pra verificar onde a prancha não alcançou, não ficou legal. Pra que esse retoque também fique top, tá, gente? Então, fizemos todo o selamento com muito cuidado. Já é uma cliente que já tá com a gente aqui há algum tempo, sim. Ela gosta do cabelo loiro. Ó, Minnie. Vou colocar a Minnie ali pra que ela dê aquela alinhada. Pra já não vir com a maior. E depois, ó, a maior, que é a MQ Pro 480. Gente, essa prancha é demais. Mas, lembrando que tem o meu cupom lá na MQ, tá? É MQ Paula 10 pra todas as ferramentas da MQ. Ó, olha, gente, sensacional o brilho, né? E o loiro, né? E a cor do loiro, vocês percebem? Muda um pouquinho, mas muito pouquinho. Agora, nós precisamos ver o quê? O resultado desse cabelo. É uma das partes mais importantes. Que eu quero que muita gente que me siga aqui, lavem o cabelo, viu, gente? Ó, então, tem aí o antes da raiz e o depois. Trabalhar com o produto de excelência. Além de realinhamento. Ele tem o óleo de coco. Tem a manteiga de karité. É perfeito, gente. Trabalhem com o produto de qualidade. Visitem a marca PX Profession. E tragam um resultado surpreendente aí. Ah, muito importante. Após lavar, a gente sempre finaliza o cabelo da cliente com uma chapinha. Porque a gente gosta de tirar fotos com cabelo brilhante. Pra que a cliente veja que ela é muito bem cuidada no nosso salão. Não que tenha necessidade. Mas se a cliente, ela vem até o salão. Ela precisa sair com o cabelo arrumado, finalizado. Então, hidratamos, né? Quando lavamos. E finalizamos também. Mais ou menos uns 10 minutinhos de prancha. E tiramos aí a nossa foto final. Mesmo se não tivesse o produto, tá, gente? A gente tirava só do cabelo antes e depois. Que é muito importante. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui!